Cada um nasce com seu destino E sem desistir Zacarias e Santa Isabel Conseguiram milagre divino Pois já tinham idade avançada Isabel esperava o menino Pois já tinham idade avançada Isabel esperava o menino João Batista era seu nome O precursor do filho do homem João Batista era seu nome O precursor do filho do homem Virgem Mãe esperava Jesus Isabel esperava João Maria quando o visitou Sua prima sentiu emoção No seu ventre pulou o menino Entre as duas ao se abraçar Era o filho de Deus que ali estava Que João veio pra anunciar Era o filho de Deus que ali estava Que João veio pra anunciar João Batista era seu nome O precursor do filho do homem João Batista era seu nome O precursor do filho do homem A CIDADE NO BRASIRO O OFFER